B-Sight Hip-shot Double kill Multi-kill Flash Aaaaaah Fogo no buraco Double kill Multi-kill Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe a solução No ping E acessa a descrição sem muita fofoca E já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser Escolher um servidor Com o melhor ping possível E se conectar Simples, rápido e fácil Quer mais? Então é simples Clica na engrenagem e ativa o Turbo Games E o Boost FPS Assim eu quero ver o teu jogo travado Esquece, estourado! Pega esse lugar daqui Eu vou entrar a tabu Pega esse lugar daqui Fumaça nele Tá Tá Tchau 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 Ai o lagou FPS Toma essa granada ai Pode Chegando ai Chegando ai Ah vem pra Não cabei Não ta aberto Joga da onde se quiser A missão foi um sucesso Fumaça Jogando esfoque Fogo no buraco Granada Pão Cuidado com a bang Sou bem Fumata Não vou desistir Fumaça Tome Fumaça 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 Bago 2 bares Mais um bares Toma essa granada aí Bombe A Bombe A Cuidado com a Bang A missão foi um sucesso O Blacklist venceu Olha a fumaça Granada Foco no buraco Granada Cuidado com seus olhos Que porra é essa Maluco Ah a carta de 12 VIP Nossa tava viva Vai pro lado B também Vencemos O Global Risk venceu Opa meus queridos Tá procurando o servidor de TeamSpeak Brasileiro e barato Com o Nexus Watch Basta selecionar o plano mensal Que queira pagar Escreva o nome desejado do seu TS E por fim Adicione o meu cupom Que lhe dará mais desconto Em seu plano mensal Acesse a descrição Vamos acabar Vamos acabar Foi Tchogo Não é o primeiro a reclamar Fogo no buraco Olha a fumaça Fumaça Não é Fumaça Eu não me Entit Husky Me Fumaça Eu temos Fumaça Fumaça Rafa e aí e aí e quando a passando passando tem bombi não sei Vencemos Foco jogurado Olha a fumaça Fire in the hole Flash bomb B-site Hip shots Foco no buraco Olha a fumaça Flash bomb Flash bomb Mais um Está recuado ali Olha o teclado, sai escurando o teclado Fire in the hole Nice shot Smoking bomb Fire in the hole Fire in the hole Nunca pensei que seria tão fácil Granada de fumaça Cuidado com a bang Foco no buraco Vem, 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 vem Granada de fumaça Flash bomb E aí Sério Fire in the hole Sucesso O que é que é que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é isso? O 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 que é isso? A tá-pimbas Salve no buraco Salve Manu, salve Manu Onde eu comprei o Jody? Salve meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas, podem copiar Mas o original só existe um Yuffie